O melanoma é tumor maligno originário dos melanócitos e ocorre em partes como pele, olhos, orelhas, trato gastrointestinal, membranas mucosas e genitais. Um dos tumores mais perigosos, o melanoma tem a capacidade de invadir qualquer órgão, criando metástases, inclusive no cérebro e coração. Portanto, é um câncer com grande letalidade. O melanoma cutâneo tem incidência bem inferior aos outros tipos de câncer de pele, mas sua incidência está aumentando no mundo inteiro. Há diversos tipos clínicos de melanoma, como o melanoma nodular, melanoma lentigioso acral, melanoma maligno disseminado e melanoma maligno lentigo. Existem quatro tipos principais de melanoma. O melanoma extensivo superficial é o tipo mais comum. Ele geralmente é plano e irregular, quanto ao formato e à cor, e ocorre em tons diferentes de preto e marrom. Ele pode se manifestar em qualquer idade ou região do corpo e é mais comum em pessoas de pele branca. O melanoma nodular geralmente começa como uma área elevada de cor preta azulada ou vermelha azulada. Entretanto, alguns melanomas não apresentam cor alguma. O melanoma lentigo maligno geralmente ocorre em idosos. Ele é mais comum em peles danificadas pelo sol na região do rosto, do pescoço e dos braços. As áreas de pele anormal geralmente são grandes, planas e têm aspecto bronzeado com áreas marrons. O melanoma lentigioso acral é a forma menos comum de melanoma. Ele geralmente ocorre nas palmas, solas ou embaixo das unhas e é mais comum em afro-americanos. O melanoma ocorre quando algo dá errado nas células produtoras de melanina que dão cor à pele. Normalmente, as células da pele se desenvolvem de maneira controlada e ordenada. Novas células saudáveis empurram as células mais velhas para a superfície da pele, onde morrem, eventualmente, caem. Mas quando algumas células se desenvolvem com danos no DNA, as novas células podem começar a crescer fora de controle e, eventualmente, formar uma massa de células cancerosas. Não está claro como exatamente os danos ao DNA das células da pele podem causar um melanoma. É provável que uma combinação de fatores ambientais e genéticos provoque o melanoma. Ainda assim, os médicos acreditam que a exposição à radiação ultravioleta, UV, do sol e de câmaras de bronzeamento é a principal causa de melanoma. A luz UV não causa todos os melanomas, especialmente aqueles que ocorrem em lugares em seu corpo que não recebem a exposição à luz solar. Isso indica que outros fatores podem contribuir para o risco de melanoma. O melanoma pode ocorrer na pele, olhos, nas orelhas, no trato gastrointestinal, nas membranas mucosas e genitais. As áreas mais comuns são o dorso para os homens e os braços e pernas para as mulheres. Os primeiros sinais e sintomas de melanoma são frequentemente Uma mudança em uma mancha ou pinta existente O desenvolvimento de uma nova mancha ou pinta bem pigmentada ou de aparência em comum em sua pele Outras mudanças suspeitas podem incluir coceira, comichão, sangramento e a não cicatrização da área O melhor tratamento depende do tamanho e estágio do câncer, sua saúde e suas preferências pessoais O tratamento para o melanoma em estágio inicial geralmente inclui cirurgia para remover o tumor O melanoma muito fino pode ser removido totalmente durante a biópsia e não necessitar de tratamento adicional O cirurgião irá remover o cancro, bem como uma margem de pele normal e de uma camada de tecido normal por baixo da pele Para as pessoas com melanomas em estágio inicial, este pode ser o único tratamento necessário Se o melanoma se espalhou para além da pele, as opções de tratamento podem incluir Cirurgia para remover linfonodos comprometidos Quimioterapia, radioterapia, terapia biológica e terapia Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários E não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações E compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho Valeu e até a próxima